Fala Seja o que for que você fizer Você segura sozinha barra amor Oh, baby, baby, it's a wild war Sorriso não dá pra te segurar Oh, baby, baby, it's a wild war Você tão garota assim Vai chorar, vai E ver você lá fora dói o coração O ciúme e a solidão Se misturam com o amor agora Não vai embora Mas se você não quer meu amor Seja de quem for que seja pra valer Me lembra sempre que eu te vi nascer mulher Oh, baby, baby, it's a wild war Sorriso não dá pra te segurar Oh, baby, baby, it's a wild war Você tão garota assim Vai chorar, vai Oh, baby, it's a wild war Não vai embora não Mas se você não quer meu amor Seja de quem for que seja pra valer E lembra sempre que eu te vi nascer mulher 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 Não vai embora não Mas se você não quer meu amor Amém